And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, sou a galera com o Joss na série do UFC 2, modo carreira com o Neto Green E bora lá mano, ver aqui qual a nossa próxima luta, qual a próxima luta do tropeço mano, espero que seja um bote bem... Ué, se fodeu, fodeu mano, vamos pegar aí o José Aldo já né, vamos pegar o José Aldo, muito porque o José Aldo não está nada bem né velho, está em 15º apenas do mundo Então, mas não o José Aldo mesmo assim né, temos os objetivos, apare 10 golpes o José Aldo, não deixe o Aldo machucar suas pernas Criticamente, e tem um nocaute no José Aldo antes do 3º round, beleza, bora lá então aceitar, eu vou para o treinamento, assim que eu terminar eu volto Beleza, treinamento, tivemos aí um desgaste né, menos 3 de resistência e a lesão foi menos 15 de técnica, beleza, bom bora lá então para a luta velho Pegar o José Aldo aqui no nível profissional não vai ser nada fácil Vamos fazer aí ó, vamos fazer a primeira luta do card principal Nossa primeira luta aí no card principal É um card bom né velho, do Santos vs Chan, Arlovski vs Olerik Hayashi vs Brandão, Gustavson vs Manuya E nossa luta contra o Aldo, bora lá então mano, eu vou de preto de novo Logo a seguir, uma luta de pesos pena entre José Aldo e Bulldog Bulldog saindo do vestiário e querendo dar um verdadeiro show Lutador de incrível velocidade na parte superior, com excelente trabalho de mãos e de braços Ele tem aquela habilidade de descobrir o tempo do adversário logo de cara Quem enfrentar ele vai suar para se defender das combinações de golfe Bulldog, aí no octógono, aguardando o sinal A lenda José Aldo vem chegando, já defendeu muitas vezes o cinturão dos pesos pena Inclusive já foi considerado o primeiro mundo ranking peso casado do UFC Monstro sem dúvidas, muito ágil, trabalha bem a curta distância com o boxe E melhor ainda com maior separação Quando ele pode usar do kickbox? Tem uma ajoelhada em voadora que chega para derrubar Podemos esperar espetáculos, porque além de vitórias, ele coleciona lutas da noite também José Aldo enfrentará Bulldog Estamos aqui para a pesagem desta luta na categoria peso pena Confiram Ladies and gentlemen, this fight is three rounds of the UFC Featherweight division Introducing first, fighting out of the blue corner A mixed martial artist on a professional record round Eleven wins, one loss He's down to five feet and eight inches tall Weighing in at 145 pounds Fighting out of Florian Atlas, Brazil Bulldog And now he's down to his opponent Fighting out of the red corner A Muay Thai kickboxer and a jiu-jitsu fighter Holding a professional record round 25 wins, seven losses He's down to five feet and seven inches tall Weighing in at 145 pounds Fighting out of Rio, New Jersey And now he's down to the UFC beating out of Semana Feverweight champion of World War Jose E quando a ação começa, o refeiro em charge, o Mario Yamasako. Beleza, bora lá mano. Luta com o José Aldo bem complicada, ainda mais em nível profissional né? Boa, é isso aí. Pega hein. Boa. Boa sequência hein, boa sequência, recua. Nossa, o vigor cai muito rápido velho, dele não. Não, 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 não deixa, não deixa. Ele vai tentar levar pro chão velho. Dois de pé. Acertou o chute circular no alto. Ah, esse pingão cinta. Boa sequência, isso aí. Aqui tá com vigor baixo. Ah, o vigor dele tava baixo mano. É, tá vindo muito pra cima velho, pra levar pro chão. Não tá se garantindo em cima o Aldo não hein velho. Isso aí, tropeço, vamos mano. Calma. Boa. Olha que soco de esquerda. Olha que soco de esquerda. Sem tola e piedade, conectando vários socos em sequência. A briga ficou feita. Vem cá pra lá, vem cá pra cá. Vamos agora. Boa. Bater e sair, vamos bater e sair, de boa. Boa. Porra, tamo bem na luta hein velho. Ah, não deu e pegue o meu não. Entrou lentamente esse chute circular baixo. Trabalhando muito bem com as mãos, conectou uma bonita combinação. Fortíssimo chute. Não, 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 não. Ah, não tô conseguindo defender essa entrada velho. Levanta, levanta. É bom que eu tô conseguindo levantar rápido. Boa. Ah não. Ah velho, completou pra levantar. Ah velho, como eu odeio isso. Eu odeio isso nesse jogo velho. Coloquei pra completar ali mano. Coloquei pra completar não, eu completei né. Overender, nada. Ele não vai me deixar levantar mais não. Boa, consegui. Tem quebrar. A quebração ele vai derrubar de novo. Ae, beleza. Boa, boa hein. Ah, caraca mano, que chato. Levanta, 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 levanta. Ah, agora já era. Não vamos conseguir levantar, mas tá aí. Final de primeiro round. Mano, primeiro round foi bom hein velho. Lutamos bem mano, contra um Aldo aí, lutamos muito bem. Vamos assistir de novo aos melhores momentos desse round. E aí novamente, olha como parece fácil fazer isso. Vimos aí golpes dos dois lados. Foi um round movimentado. É, levou melhor nas quedas né velho. Isso conta muito, isso é uma merda velho. Começa o segundo round. Mas e aí, o que você achou desse round? Olha, não foi ruim, mas parece que ainda estão se aquecendo pro combate de verdade, que ainda não aconteceu. Pô, a luta tá boa velho. O cara sempre fala a mesma coisa lá no comentário. Com certeza vai cansar mais a perna atingida. Boa, boa sequência. Olha esse aqui, isso é ótimo agora velho. Quebra, 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 quebra. Boa. Boa. Mano, precisa aplicar algumas quedas aqui velho. Boa. Não dá, galera, grau de pau de aqui não dá. Vamos levantar. Boa sequência. Boa protegida das costas. Bate, 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 bate. Tô pra castigar, mano. Levanta, 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 levanta. Boa, isso aí. Conseguiu conectar um chute na perna. Aí, tentando fazer a queda. Esse chute na cabeça foi por tudo. Demorei pra dar um chute e deu antes. E teste um chute na cabeça. Pô, mas o Aldo tá mal assim, mas aqui na luta ele não tá tão mal não, hein. É isso aí, acertou ele. Não acerta o chute na perna. Ah, como não entrou, velho. José Alva especialista, meninasco. O castigo pode só estar acontecendo. Tem um chute na cabeça. Olha o tamanho desse ferimento no tronco. Esse opercante não encontrou o alvo. Boa. Entrou bem, ah, entrou bem, velho. Ele sentiu e veio pra perna. Que maldito. Agora não vou conseguir mais sair daqui. É muita apelação, viu, velho. Não conseguiu fazer mais nada, mano. Quebrar, 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 quebrar. Ah, tem que quebrar, mano. Ah, que merda. Boa, que raiva, velho. Como era, como era isso? Protege, protege. 15 segundos, tá de boa. Só aguentar agora. Pode deixar montar, não vai dar tempo. Boa, tá aí. Final do segundo round, velho. Aquela era a hora, hein, mano. Olha o rosto do Aldo, mano. Esse clinch no nível profissional é muito apelão, velho. Igual levar pro chão e tentar finalizar. Se o nível profissional tenta finalizar, vai ser finalizado. Não tem jeito, tá ligado? É muito difícil sair, velho. Vamos lá, a luta tá boa, velho. O Aldo tá sendo um cuzão, velho. Ele tá tomando um prejuizinho e eu tô levando pro chão. Vamo lá, vamo pra cima. Fusão, mas é claro que faz parte da luta, né, velho. Tá, só um nocaute pra nós agora, hein. Tomou, hein. Tomamos, tomamos. Defende, defende. Abriu, olhou, socou. Entra com tudo no uppercut, mas não entrou. É, se for pra desão dos juízes, já era essa luta, hein. Boa. Conferindo aí na tela o total de golpes efetivos. Aí o bloqueio... Cai de novo, caralho. Preciso melhorar, mano. Preciso muito melhorar as habilidades dele no chão, né. Tá muito foda. Como assim? Como assim? Ah, que isso. Ele tá fazendo de tudo pra cima até em cima. Saiu da posição desfavorável numa bela raspagem e agora tem chance de partida ofensiva. Agora em meia guarda. Olha o vigor dele, não cai, mano. Agora vamos sair mais daqui. Vai, 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 vai. Mostra que eu consegui. Caraca. Agora ele tá vindo pra cima, olha. Caraca. Meu vigor, velho. Tô sem vigor já. Um, dois, três. Quantos golpes encaixaram nessa trocação? Eu tô batendo, mas, velho, ele não sente, mano. E olha o chute na cabeça. Quebra, 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 quebra. Boa, sentiu. Sentiu. Boa. Vem, vamos, vamos. Vamos que acabou. Vamos que acabou. Vamos que acabou. Caralho, maluco. Veio no tropeço, porra. Nossa, o Baldo tá procurando lá onde ele tá agora, velho. O disjuntor do José Aldo, maluco. Vamos armolhada nos destaques da luta. É, mano, aqui eu tropeço pra ganhar emoção, velho. Que potência nessa esquerda. Não tem jeito, velho. Caraca. Caralho, velho. Nocauteamos o Aldo, mano. Isso é louco. Mais uma que pegou na cabeça e mantou pra vala. Nossa, eu apertei tanto esse botão de soco quando eu tava aí no chão pra acabar logo a luta, velho. Nossa senhora. Agora com decisão oficial, Bruce Puffer. Foi mal, Aldo. Senhoras e senhores, o refletor da Ana Saki está pedindo para parar neste conteste. Em 3 minutos e 55 segundos no terceiro round. Apenas a ganhar. E o gol! Um gol! Um gol! Consegue a vitória por nocaute. Tá, então. Mais uma vitória, mano. Do tropeço de Floripa. Mais uma vitória por nocaute. Nocaute em cima do Aldo, né, mano. Que não é qualquer um. Caraca, velho. Caraca, mano. Estamos perdendo até o finalzinho, né. Terceiro round já. Iriamos perder, mano. Sem vigor, sem nada. Fomos pra cima. E conseguimos um nocaute espetacular, velho. Muito bom, mano. Lutaça também, né. Mas, bom, galera. Então é isso. Ficando por aqui. Continuamos aí no próximo vídeo, tá. Do UFC 2. Modo carreira. Aqui com Neto Green. Então é isso. Dê um like. Favorete no vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso você é inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais.